Olá, sejam bem vindos a Vamos Jogar Final Fantasy 6 Esse é, na minha opinião e na de vários, o melhor Final Fantasy da série Um dos motivos é a trilha sonora que vocês podem acompanhar agora A música que está tocando é o tema de abertura que no jogo é dividido em 3 que são 3 partes iniciais do jogo mas a trilha sonora é uma música só Eu estava bencioso para fazer esse Vamos Jogar e agora chegou a hora Está escrito aí Final Fantasy 3 porque nos Estados Unidos não foram lançados os Final Fantasy 2 3 e 5 aí o 4 virou 2 e o 6 virou 3 Vamos só terminar de ver a abertura antes de começar o jogo efetivamente Eu confesso que só quando eu fui fazer esse Vamos Jogar que eu vi a abertura completa algumas aberturas como a do 13 eu acho que do 12 também não vi inteira essa abertura antes da tela principal de menu Primeiro eu vou mostrar a introdução da versão do Playstation 1 uma cena em CG mostrando vários momentos do jogo momentos importantes Inclusive o mais legal de todos que está no meio dessas cenas aí Não vou dizer qual é para não estragar a surpresa mas quem jogou Final Fantasy 6 deve imaginar do que eu estou falando e aqui é meio que o que aconteceu antes de começar o jogo Essa música aí é Eu não sei qual é Obviamente que não está na trilha sonora original porque foi incluída na versão do Playstation 1 Foi incluída na versão do Playstation 1 E não essa do Super NES E... não lançaram uma trilha sonora para a versão do Playstation 1 E não lançaram uma trilha sonora Tchau, tchau. 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 E aqui temos a numeração certa, Final Fantasy 6. Agora vamos começar a falar da história do jogo. Esse é o primeiro Final Fantasy que não se passa em uma era medieval, sim em uma era parecida com a Revolução Industrial. Mil anos se passaram da Guerra dos Mags, foi descoberto o aço, ólvora, cultores a vigor... E a magia nesse mundo é banida, embora os inimigos possam usar a magia, mas os humanos não podem. Será que aqueles no poder estão à beira de repetir esse erro mortal e sensativo? É, aparentemente sim, senão não teríamos o jogo. Agora não vai aparecer os personagens que a gente começa o jogo. Cadê vocês? Aqui tem um erro de tradução, deveria ser Biggs e sim. Biggs, em dois dias. Esse personagem é o Wedge. Esses dois, o Biggs e o Wedge, o nome vem da série Star Wars. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, acompanhar a história. Eles estão atrás de uma coisa chamada Isper, na cidade de Gnarcha. É outra erro de tradução, não deveria ser Sorcerer e sim Sorcerer, já que é uma mulher. 50 soldados em 3 minutos, nada a mal. A coroa escravizadora, ela vai simplesmente seguir ordens. É, um novo presente pra namorada, né? Ou pro namorado, se for o caso. Então, vamos seguir em frente. E só pra voltar a falar do Biggs e do Wedge, eles apareceram no primeiro episódio 4. Eles lutam junto com o Luke na batalha de Avin. O Biggs morre nessa batalha, se não me engano o próprio Darth Vader que mata ele. O Ed não, ele sobrevive a batalha de Avin. Ele se retira no final, depois de ser atingido pelo Darth Vader. Só que o Luke vai e salva o dia. Aí o Ed volta a aparecer no episódio 5, na batalha de Hoth. E no episódio 6, na batalha de Endor. Ele sobrevive a todas e se torna um personagem até que bastante presente no universo expandido de Star Wars. Na versão do GBA, o nome do Biggs aparece corretamente. Não como o Biggs, GBA e do Playstation 1 também. Bom, essa primeira aparição dos dois, do Biggs e do Ed, eles voltam a aparecer em outros jogos. Geralmente eles se dão mal, né? Mas o que importa é participar. No Final Fantasy 1, nas versões do PSP e do GBA, eles aparecem como opção de nome pra ladrão. E na continuação do 4, o After Years, eles aparecem. Só que aí não conta como primeira aparição, né? Já que isso aí foi feito muito depois. Agora nos créditos eu vou aparecer uma coisa engraçada daqui a pouco. Vamos ver o último crédito. Agora vamos... Aqui, Remaker Planner. O que esses caras fizeram? Porque esse aqui não é Remaker, né? Só se for planejador de localização, né? E chegamos na cidade de Nash, que nós vimos no comecinho do jogo. É a parte que vai narrando a história. Por aqui... Tá com cachorrinhos... Essa parecia muito menor, né? Aqui a gente luta com a Magitech nessas armaduras. O Bigzweig tem essas opções. E a Terra... Desculpa... A Garota Misteriosa tem Magia de Cura e Fire. E as outras opções. Vamos usar a mais forte de todas. Tech Missile. Uau! Bastante dano. A música de batalha é... O nome dela é música de batalha. Não tem nenhum mistério. E uma boa versão é a... Aqui não tem nada, tá? Não dá pra passar. E uma boa versão da música de batalha é a do Black Maid. Ex-Banda de Rock do... Atacamos com... Magias... O dano é basicamente o mesmo. Só muda a animação. E o dano da... Da magia da... Garota Misteriosa é bem mais forte. Magia não. Mais da... Da habilidade... Das habilidades especiais... A origem do nome de Narsha eu não sei qual que é. Pesquisei... Não achei. E ouvimos também depois de... No final de cada batalha... A... 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 É.... A... É... A... O som é muito pior do que... �... A... Mesmo da versão do... O Super NES... A versão do GBA é bem pior, e os gráficos mesmo não são tão bons quanto o do Super NES, mas no PS1 é tudo basicamente o mesmo do Super NES mas com os bugs corrigidos Aí tem um pequeno tempo de load entre uma carregada e outra, você entra no menu, sai e tem uns segundinhos de load Segundinhos que vão se acumulando e vai enchendo o saco, aqui não dá para passar, eu estava esperando o inimigo E aqui no Super NES o som é bom, gráfico é bom, não tem o loading mas tem uns bugs, só que não compromete os bugs, eu mesmo quando joguei a primeira vez nem senti nenhum bug E tem uma magia da terra da garota misteriosa, eu já entreguei duas vezes o nome dela E tem umas que atacam todos, como essa bioblast, que causa envenenamento em todos, só que eles morrem de qualquer jeito E uma inovação do Final Fantasy 6 é que agora dá para ser emboscado, dá para ter esse pincer até, que você fica no meio contra dois grupos inúmeros Aqui não tem nenhum segredo não, as batalhas são bem fáceis E agora vamos por aqui Mais a luna de Narsh, só seguindo em frente Mais batalhas programadas O Final Fantasy 6 tem batalhas aleatórias, só que no comecinho que não tem Vamos usar essa bioblast aqui que é muito legal Não sei se o cara não absorveu, acho que não absorveu E agora chegamos no objetivo que queríamos, as minas Eu espero que esteja aqui, talvez seja esse É E aqui são as minas de Narsh, a música que está tocando é Caverna de Narsh, se chama assim Aqui é o save point, que você pode salvar É, vamos pegar informações Ok 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 Boas informações Então vamos salvar, tinha um save antigo aqui Mas não vou usar Eu sempre passo uma versão alternativa para a música Mas não encontrei nenhuma boa para as minas de Narsh Se não me engano esses caras absorvem veneno, sei lá Vamos ver É, eles absorvem veneno Fica a dica aí E uma coisa que eu esqueci de falar sobre as magias É que agora você pode alvejar vários inimigos aliados ao mesmo tempo Geralmente quando você faz isso estando aqui no topo, apertando para cima Mas aqui apertando R Para ver se pode curar todo mundo ou atacar todo mundo É É Uma coisa que é parecida com Final Fantasy 4 É que o protagonista ele começa o jogo fazendo uma série de coisas ruins Aqui no... Meio que... Meio que... Meio que contra a consciência dele Aqui no... Aqui no 6 totalmente contra a consciência da... Da... Garota aqui Mas mesmo assim eles fazem umas coisas ruins Aqui por exemplo Aqui por exemplo Esse pessoal de Narsh está só... Está só defendendo a cidade deles Não são os caras maus Os caras maus são os... Os imperiais Não... Os imperiais não O império Agora vamos seguir aqui Opa Fomos barrados O Elk O Elk Peguem ele É... Esse aqui é o primeiro chefe do jogo A busca... A busca de batalha de chefe Novamente a versão recomendada A versão alternativa recomendada é a do... Black Mates Aqui a gente... Esse chefe a gente não pode atacar nem com... Elemento Trovão Nem atacar a casca Como ele está avisando aqui O que uma boa ideia é atacar só com a... Garota misteriosa Que tem essa... Esse... Esse... Míssel aqui que causa um belo dano E... Que nem nos Final Fantasy entre 4 e 7 Tem um padrão interessante Que o primeiro chefe... Chega um momento que você não pode atacar ele Como agora Se você atacar a casca Vou até fazer isso só para mostrar Se você ataca você toma um... Contra-ataque... Bem perigoso Que nem nos outros... Dos outros jogos que eu mencionei Do 4 ao 6 O cara ataca forte Vamos curar... E esperar ele sair da casca É... Esse nome... Esse... Chefe se chama... Ymir Na versão do GBA Eu fui procurar... Eu fui procurar... Ele tem uma origem com o nome Eu vou... Eu vou ler... Porque eu não consegui fazer um resumo muito bom Eu peguei daí o que pede essa definição Definição Ymir Ymir com Y Ou Ymir com Aceito Segundo a mitologia nórdica Foi a primeira criatura viva Criada diretamente de... Gino... Opa Posso esquecer da batalha também né Criada diretamente de Gino Gah Gap Pelo calor de... Gullus Belheim E pelo gelo de Niflheim Que se derreteu E as gotas deram origem ao gigante ancestral das criaturas do universo Que dormiu E de seu suor nasceram todos os seres Inclusive demônios e doentes Chamados de Trolls Bom... Essa... Esse é o Ymir da... Mitologia nórdica O que tem a ver com esse... Chefe aí... Não sei... Fora ser... É... Mas é o primeiro... Primeiro chefe E se ele... Ah... Morreu... É... Bem tranquilo esse chefe aí... É só você não atacar a casca que você... Que você... Que você tá bem... E não ganhamos experiência com o chefe... Agora é só seguir em frente... Agora é só seguir em frente... Tem umas batalhas aleatórias aqui... Se você... Enrolar muito... Mas... Chegamos sem isso... E está aqui o objetivo dessa busca... O tal do... Asper... Ou Isper... É Isper que se fala em inglês... Está brilhando... Está brilhando... Brilhando... Batalha... Ixi... O que a gente faz agora... É... A música que está tocando é a... Como é que se chama mesmo... Another World of Beasts... Que na trilha sonora original... Ela... Parece bem lá na frente... Né... Mas aqui... O jogo aparece no comecinho... O que está acontecendo... Uma luz surgindo... O Ed subiu... E o Biggs também... É... Não é oficial... Mas... O que está acontecendo... O... O... O que se diz... Não oficialmente... É que o... O Biggs e o Ed... Eles foram para outra dimensão... Que é justamente... O Crono Trigger... Que... É... Tem um... Tem também personagem chamado... Biggs e o Ed... Em Crono Trigger... Mas não é oficial... Não é uma coisa que... Aparece no Crono Trigger... Falando que eles foram... Transportados de outra dimensão... E essa música aqui... É... Awakening... Que eu também... Nenhuma dessas duas... Eu conheço uma... Versão alternativa boa... Acabou de remover a coroa... A cabeça dói... Uma... Jovem... Misteriosa... Controlada... Pelo Império... Nascida... Com o dom da magia... Ela é a... Terra... É... Bom... Quando... Quando... Chegamos na... Na... Parte de colocar o nome do personagem... Eu vou... Passar a capivara do personagem... É... O nome completo dela é... Terra... Branford... Não... Não Bradford... Nem... Branford... Branford... No... Manual do... Final Fantasy... Sorry for my pronunciation... Ela parece como Bradford... Mas é... Branford... A origem do nome dela é incerto... A primeira coisa que vem à mente... Terra... É a... É o significado em português... Espanhol... Mas... Qual a conexão de Terra... Com... Com a personagem... E... No... Final Fantasy Compendium... Tem uma... Série de... De... Teorias... Sobre o nome da... Da Terra... Que... Uma delas é que... Na frente do escritório da Square... Em Washington... Tinha uma... Tal de... Terraford... Uma empresa com esse nome... Talvez o cara ter olhado pela janela... E falar... Oh... Bom nome pro personagem... Improvável né... É... T-E-R-A... É... Monstro... E... Pode ser isso também né... Se bem que ela é só meio... Monstro... Se bem que... Os... Experts não são exatamente... Monstro... Em japonês... O nome dela é... Tina... Que... Por lá é exótico... Mas... No ocidente... É um nome... Bastante comum... É por isso que... Escolheram outro nome... Como Terra... Que é... Mais exótico... É... Eu tô falando Terra... Mas a pronúncia em inglês... É... É... Mas... Não vou ficar falando Terra... Vou falar Terra... Como eu sempre falei né... E... Uma teoria... É que o nome do... Da Terra... Vem de um livro espanhol medieval... Chamado... La Celestina... Celis... Outro personagem... Outro personagem... Que vai aparecer mais pra frente... E Tina... Deu pra pegar? Se bem que... O problema é que... Em italiano... Tina... Você acrescenta Tina... Pra... Fazer um diminutivo... Que nem a gente coloca... Inha... Aqui... Em português né... Então... Não dá pra saber... Qual a origem certa... Do nome dela... Enfim... Não sabemos a origem... O... Ela tem 18 anos... Aniversário 18 de outubro... 1,60 de altura... 48 kg... Isso eu peguei... Da... 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 Do Wikipedia... Do Final Fantasy... No... Nos artworks... Do... Yoshitakamano... Ela é loira... Mas aqui... Como vocês podem ver... Ela tem cabelo verde... Eles fizeram isso... Pra não confundir... A... A Terra... Com a... Com a Celis... No... No Dissidia... A aparelência número 1... É... É loira... Assim como nas 3 e 4... Do Dissidia... Mas... Bom... Eu... Eu... Gosto de loiras... Só que... Eu... Prefiro a Terra... Com... Cabelo verde... Que... Que... Aqui... Tá bem natural... Esse cabelo verde... Não tem... Não parece artificial... Como a gente vê na vida real... Aí não tem jeito... É... Outra coisa do... Do artwork... Que ela é provavelmente... A personagem mais desenhada... Pelo... Yoshitakamano... E... Dizem que... Ela é a favorita dele... Eu li isso em algum lugar... Mas... Agora eu não consegui encontrar... Onde é que é... E... Na minha opinião... Ele caprichou bastante... Não tá... Dando pra ver aqui... Eu vou colocar... Na descrição do vídeo... Os links... Pra vocês verem as fotos... As ilustrações do Armando... É... E... Na minha opinião... Ele caprichou bastante... Na... No artwork dela... Que eu... Geralmente... Eu não acho... As personagens femininas... Desenhadas pelo Armando... Atraentes... O desenho é bonito... No sentido estético... Assim... De... Ah... Essa cadeira é bonita... Mas atraente... Assim... Só... Só a terra... As outras... Não considero muito bem... Muito bonitas não... E... Também... Eu não ligo muito... Pra pernas... Afinal... É a primeira coisa... Que a gente deixa de lado... Não é mesmo... Mas... As... As... Pernas da terra... São muito bonitas... Tanto no... Artwork do... Do Armando... Quanto... Do Dissidia... Né... Em uma... Em uma série... Que você tem... Tifa e Lulo... Eu arriscaria... Me dizer... Eu arriscaria... Dizer que... Ela tem um dos belos... Dos mais belos... Ares... De qualquer coisa... Da série... Junto com os olhos... Da Ares... E os olhos... Da Yuno... Bom... É isso que eu tinha que falar... Da... Da Terra... Confirmar o nome... Agora... Meu nome é Terra... Ok... O... Não apareceu aqui... Mas o... O nome desse... Old Man aí... É... Arvis... Acho que a gente vai ver... No futuro... Que o nome dele é esse... O pessoal tem sorte aqui... Na primeira mina que eles procuram... Eles acham... O... Whisper... E... Na primeira casa que eles procuram... Eles acham a garota... Calma... Não precisa ter pressa... Vem aqui... Elixir... Excelente... Item... Aqui... Para começo de jogo... Ok... Obrigado... Agora... Vamos fugir... O vídeo... Já tá acabando... Só não encontrar nenhuma batalha... Que eu vou... Encerrar... No save point... É... Uma coisa que eu esqueci de mostrar... É que a... A terra já começa... Equipada... Né... Vocês poderão ver... Que ela tem uma arma... Vou até mostrar... No final dessa batalha... Aqui... Olha... Já começa totalmente equipada... Com uma faca... Mais uma batalha... Ripple Man... É... Esse aí tem uma... Provavelmente a origem do nome desse... Ripple Man... Ripple Man... Vem de... Ripple Man... Ripple Chaser Agreement... Ou... Acordo de Recompra... Em português... Um instrumento financeiro... Que ficou bastante famoso... Na crise de 2008... É... Provavelmente... Vem daí o nome... Né... Claro... Que brincadeira... Não sei nem se existia isso... Na época... Mas... Por hoje era isso... Obrigado por assistir... E até a próxima...